Bom, galera, estamos aqui em live dia 29 do 4 Rap do Mihawk One Piece, Olhos de Falcão Tagueiro com a produção do Arrow 8 8 808 Arrow 8 É crueldade, bora Isso aqui é o que? Arrow 8 808 Arrow 8 Porra, porra Porra, cara, porra, cara E um dime Mas a música de terror, velho Não, cara O cara acabou de chegar nas sp dwellers O cara acabou de chegar na cena Pô, cara, de novo Ah, velho, vocês são muito mal Para, só presta atenção aí, cara Vai até ficar investigando pra assistir umas vezes Só presta atenção aí Vargações afundando A coragem some E eu sentado em um trono Observo defines a babor Tô sem pânico Só de ouvir o nome, esperavam um bando Mas é só um homem Tipo um vampiro de sinistro chegando pra esse cena de terror Seus tiros de frito, olha analisa suas caras de porro horror Barco, caixão, vela, fogo verde O seu coração, medo evidente Coragem de dar um passo à frente Então aqui praった com paleto de drets ARI Deep Vou ser um papismo de forte que a gente Fala que tá dando ou se a melhor Tem um nível sem ciúte Se eu não chego perto nem um pouco Admiro a sua coragem, Soro E como forma de verdade Toda a geração se é mordo Esse é o poder Que habita na ground line Num mar um lorde Eu sou um Titibukai Como eu sou Titibukai? Não sei, esse é o problema O melhor espadachim do mundo Não, 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 não Nem meu irmão, nem meu irmão aqui tá vendo bagulho e sabe que o Zoro é melhor Zoro Sola, hashtag na live agora, hashtag Zoro Sola Ah, Zoro Sola aí é boa Sacanagem, não é? Ele falou um demônio, aí eu entendi o demônio do... Ah Zoro Sola, Zoro, hoje é noite, pernas antes que você perdeu Foi isso o meu poder Eu sou o creme espada negra Eu sou o espada chique, tá no chão Sou o espada chique, tá no topo, topo, topo e topo Eu sou o topo garão Te mandou pro caixão Não escapa da visão Eu sou o espada chique, tá no topo, topo, topo e topo É Taquerou Convocado pelo governo pra lotar na guerra Não ligo nem um pouco É que eu quero calcular A distância entre nós e esse homem que está na nossa frente Vida o meu corpo Cânico de batalha, de empenho, não faz nada Você está contra mim, piada engraçada Você se prepara, nem sei o que tá macho E a minha cabeça vai ser diada Você pergunta se eu te reconheço É que não me lembro de todos os vermes Que eu derrotrei, calcei tanto medo Tu te viu, deixa a fonte de novo Só de ouvir o nome Esperavam um bando Mas é só um homem O demônio dos demônios afundam as embarcações Tos pares chegam no outro com as minhas orações Tentando o icebergs antes que você percebeu Foi nisso o meu poder Eu sou pelo bata negra E ouro Sou espada, shink e doa no chão Sou espada, shink e doa no topo, topo, topo e topo Todos amam um balão Te mudou pro caixão Não escapar da visão Ah, meu, 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 meu Foi só ele que cantou essa música? Acho que sim Cara, a variação de voz dele é absurda Sim, mano, a voz dele é muito boa Tá ligado? Cara, eu acho que eu não Tipo assim Não é que eu não curti Mas como eu tava com medo de receber spoilers Eu não entrei tanto na vibe Sabe? Do anime Entendi, entendi Mas tipo, o rap foi muito bom, mano A voz do Taqueiro é sensacional, cara Taqueiro A voz do Taqueiro A voz do Taqueiro Nasceu A voz do Taqueiro A voz do Taqueiro Se inscreva no? Caixa no? Experimension Awra Obrigado.